Esse é o Shopping Show aqui na Mulher Rendeira, para inspirar você a aprender coisas, a usar sua criatividade, exatamente. A ideia é essa e a gente vai dar já já um passeio nessa mesa. Primeiro, eu gostaria que você desse uma olhada nessa tartaruguinha. Ela já foi, como é que diz, a gente já mostrou ela no primeiro programa, aqui na Mulher Rendeira, e ela foi totalmente executada por uma pessoa com deficiência visual. Então, qual é a ideia? Inspirar. Se uma pessoa que não consegue ver, consegue produzir isso tudo, imagina a gente. Agora vamos lá. Hoje quem participa do programa são as amigas, as artesãs da Uniarte Chapecó. Eu gostaria de mostrar, primeiramente, isso daqui, que eu achei belíssimo. Olha só, é um jogo americano. Ele é tão perfeito, que dos dois lados ele é muito bonitinho. A gente nem sabe qual é o lado certo. O tecido, a rendinha, a fibra, a linha, tudo que você usa para confeccionar um americano desse, você encontra aqui na Mulher Rendeira. Essa é uma ideia da Silvia que eu acho incrível, lá da Uniarte também. É um prato transparente, um prato normal, que você faz uma técnica chamada decupagem e personaliza esse prato. Então, daqui a pouquinho vem o Natal, você quer escolher motivos diferenciados. Vem na Mulher Rendeira, elas têm, acho que uns 200 tipos de patchwork, 200 motivos, para você criar. Pode fazer um prato de cada composição, fica muito bonito. Vou mostrar mais alguns. Esse achei uma graça, olha só. Também é americano, tudo muito bem elaborado. Tudo muito caprichado. Essas pecinhas também você encontra aqui na Mulher Rendeira. Então, são tecidos. É tudo tão bonitinho que você pode, de fato, usar dos dois lados. Ó, de massazinha. E aí, o prato que eu escolhi para combinar é esse. E aí, você cria um charme especial na sua casa. Aquilo que a gente sempre fala, transformar a sua casa num lar é assim. É com o seu estilo. Olha só. Então, na realidade, são pratos transparentes, que é realizado neles a decupagem. Tem todos os procedimentos, tal, de não lavar em máquina, essas coisas, mas isso já é detalhe. Eu acho que ele já vale mais pelo trabalho artesanal mesmo que ele envolve. Aqui, eu gostei muito também, ó. É com juta. É uma carteira, né? De chita, com madeirinha. Olha. Tudo em chita. Isso fora do Brasil é muito valorizado, esse artesanato. Né? Tudo muito bem acabadinho. Olha essa. Mulher Rendeira. Sempre te surpreendendo. Dá uma olhada nessa corujinha. Tudo nos mínimos detalhes. Isso tudo você encontra aqui. O feltro, essa colinha aqui, na verdade, é uma cola glitter. E faltam, às vezes, os nomes, mas a gente vai fazendo. Essa aqui também é linda. Olha, é pra bolo também. Esses tecidos você escolhe. 130. Quantos tem, Mari? Acho que mais de 150 motivos. Elas receberam semana passada 92. Então, aqui você encontra tudo, ó. Desse detalhe, aos olhinhos, ao feltro, a linha do pêsseponto. Tudo que você tá vendo aqui, encontra na Mulher Rendeira. Esse achei uma lindeza. Olha a graça. Essas mini pérolas, os tecidos, a fibra que vai dentro. Tudo temos aqui. Tá certo? Isso aqui é só pra te inspirar. E aqui a gente finaliza com esse lindo trabalho em patchwork, que você pode usar retalhos que tem em casa, ou usar os que você adquire aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau.